Olha, Tia Graça aqui para mais uma aula de linguagem. Vamos lá? Tia Graça vai mostrar para vocês hoje a família silábica da letrinha L. Lembra que tinha deu uma agora da letrinha L? Vamos lá? Olha o L maiúsculo aqui. Ah, tia, esse é muito enrolado. Pode ser esse aqui, mas eu só aceito esse aqui na maiúscula, tá certo? Então, vamos lá. O L minúsculo é aquele E grande que dá a voltinha. Feito um lacinho, pronto. Vamos lá? L com A, LÁ. L com LÉ, LÉ. L com I, LI. L com O, LÓ. L com U, LÔ. Agora eu quero ouvir vocês, tá bom? Vamos lá. L com A, LÁ. L com LÉ, LÉ. L com I, LI. L com O, LÔ. L com U, LÔ. Olha aí, parabéns. Tia separou aqui umas palavrinhas e vocês vão olhar os desenhos que vão aparecer, tá bom? Vamos lá? LÁ, LÁ, LÁ. Começa com a letrinha L. L, LÔ. LIMÃO, LIMÃO. Começa com a letrinha L. LOBO. Como é que o LOBO faz? U, 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 U. LOBO. Começa com a letrinha L. LEQUE, ó. LEQUE. Também começa com a letrinha L. LARANJA. Quem é que gosta de LARANJA? Eu gosto. LARANJA também começa com a letrinha L. LIVRO. Ó. Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto de livro para ler. E vocês? Começa com a letrinha L. LEÃO. LEÃO. Começa com a letrinha L. E aquele líquido branquinho que a gente toma morninho para dormir também começa com a letrinha L. Que é o LEITE. LARGO. LIMÃO. LOBO. LARANJA. LEQUE. LIVRO. LUA. LEÃO. E LEITE. Começa com a letrinha L. E a família silábica do L é LA, LE, LI, LO, LU. Vamos lá? Hum, olha aí, certo. Ok, agora. Olha só, vocês acertaram, parabéns. Agora vamos fazer o que vocês menos gostam. Tarefinha no quadro. Vai ser pouquinho, tá bom? Vamos lá? Olha aqui, ó. Primeiro nome da nossa escola. Escola Novo Saber. OLINDA. 22, do 6 de 2020. Olha aqui, aluno ou aluna. Não esqueçam de colocar o nome que Tia Graça vai ver quando voltar. Série Infantil 4. E Tia? Ah, que graça. Olha a linha que é pique em branco, que não pode escrever. Embaixo dela, tarefa de linguagem. De novo a linha que não pode escrever. Na outra linha, o primeiro. Escreva seu nome completo. Mas, Tia, eu não sei, sabe? Mamãe e papai ajuda, tá certo? Do jeito que aqui ajuda vocês aqui na escola, mamãe e papai vai ajudar. E vocês vão copiar o nome de vocês, tá bom? Vamos lá? Segundo. Complete as palavras com a família silábica da letra L. Qual é a família silábica? Ah, Lá, Lé, Lí, Ló, Lú. Então, vocês vão completar para formar as palavras. Ó, tem TÁ. Qual é? Acertou? Só que eu não vou dizer. Vocês vão ter que fazer. Prestem atenção que é a família do L. Então, eu quero ver essa tarefinha pronta, viu? Então, assistam a aula, façam a tarefa e um beijão. Até a nossa próxima aula de linguagem. Tchau.